Música Pra quem achava que Patrick Carvalho não se reinventa a cada ano, venha ele com esse elemento cenográfico incrível. Mostra aqui um pouquinho, Fábio. O Museu Nacional, seus fantasmas. Patrick, foi sensacional. A galera foi ao delírio. Como é que surgem essas ideias assim, laborantes? Cara, é... Se superar é muito difícil, né? E superar aquilo que a gente fez ano passado com aquela comissão de frente, não tem como. Porque é um caminho muito único. E esse ano eu falei assim, eu preciso pegar um caminho diferente. Mas um caminho que me envolva também, que me deixa feliz. Quando eu comecei a escrever esse projeto do Museu, eu tive a ajuda do Edson, claro, né? Do Moisés. Mas aí as peças, quando começaram a chegar na minha mão, nas pesquisas dos movimentos, eu comecei a curtir muito. Comecei a curtir muito. E eu gosto desse trabalho lúdico. E aí trazer isso pra avenida, e a avenida começar a delirar, olha lá como é que funciona. É muito legal. E a avenida começar a delirar com isso foi muito gratificante. Foi a mesma sensação do trabalho do ano passado. Quando vieram as notas, foi meu primeiro ano de 40 pontos, assim. Então, tá guardado aqui esse trabalho. Vale, vale muito esse trabalho aqui. E Patrick, 2020 tá vindo aí já. Já começou o troca-troca. Tem alguma novidade já pra contar pra gente, primeira mão? Cara, hoje foi o dia que eu me despedi da Inocente, que é uma escola que eu tenho guardado dentro do meu coração. Foi a escola que me deu a grande oportunidade de eu ir pro grupo especial, de eu mostrar meu trabalho. Eu quero ficar na vila, né? A gente ainda tá conversando, existem outras propostas, mas eu quero muito ficar na vila. Agora, vamos conversar essa semana. Eu viajo amanhã, vou pro navio. Fico sete dias no navio trabalhando e descansando também. Mas quando eu vier, eu decida a minha vida. Ou talvez no final da avenida eu já decida, né? Vai encarar a dose dupla de novo ano que vem, acesso e especial? Eu gosto do acesso, que eu tenho a sensação, quando eu entro no especial, de que eu já passei naquele lugar. Então eu venho mais tranquilo. Ah, é tática. Então tá bom. Obrigada, Patrick. Parabéns. Obrigada. Carnaval 2019, não sabe a paixão. Tchau, tchau. Tchau, tchau.